Oi galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês já viram no título do vídeo, sim galerinha, hoje eu vou estar dizendo sim pra tudo por uma manhã. Galerinha, o vídeo tá incrível, será o que esses babies vão querer? Hum, já estou imaginando aqui. Galerinha, então vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se vocês ainda não foram inscritos, compartilha esse vídeo pra todos os amiguinhos e amiguinhas, e sim galerinha, não deixe de ativar o sininho das notificações que fica aqui, pra não perder nenhum vídeo que a gente postar. Então bora lá pro vídeo? Galerinha, os babies estão dormindo, e eu quero fazer essa surpresa pra eles, porque eles pediram muito, mamãe, mamãe, faz o sim, dizendo sim. Então galerinha, hoje eu vou fazer. Mas aí, eu tava organizando aqui umas coisas que eu tirei, tava organizando aqui, aliás, eu tava começando a organizar, né, essas panelas e tudo mais, só que eu acabei enfiando tudo. As panelas, as bandejinhas, aqui na cozinha, porque a cozinha tá muito desorganizada. Aí eu tava organizando, mas enquanto os babies acordam, eu vou tá colocando aqui, organizando aqui com vocês rapidinho. Eu até vou tirar essa vasilha aqui pra poder lavar, porque tá muito suja. Eu só vou organizar assim, pouco mesmo, não vou organizar muito não. Eu vou colocar assim, essa daqui eu vou colocar condimento, comidinha, essas coisas. Essa aqui eu vou tirar pra lavar que tá suja, essa também. E essa daqui eu vou colocar pra cá. E essa daqui eu vou lavar também. Tirei também essa cortina aqui do quarto dos babies, olha só. Eu tirei, e aí eu vou colocar, porque eu lavei, porque caiu o café. Como eles tão dormindo, sapequinha. Theo, Theo. Oi, mãe. Ai, tô com sono. Vamos acordar? Hoje eu vou dizer sim pra tudo, por amanhã, pra vocês. Hã? Sério, mãe? Ai, eu já levantei. Ah, mãe, que legal, você é maravilhosa, encantadora, encanturminho. Tá bom, agora vai indo lá pra sala, que aí eu vou perguntar pra vocês dois o que é que vocês querem tomar de café da manhã. E você vai dizer sim pra tudo, mãe? Sim, sim pra tudo? Sim, Theo. Tá, eu tô indo, mãe, vou lavar o rosto e já vou pra sala. Escova os dentes também, né, Theo? Sim, mãe. Júlia. Júlia. Mãe, mãe, a gente tá de férias, mãe. Ah, meu Deus. Júlia, hoje eu vou dizer sim por um amanhã pra você e Theo. O quê, mãe? Ai, já levantei. Sério, mãe? Sério, mãe? Sim, vocês não queriam? Sim, mãe. Ai, eu fico aquele do Theo não, mãe, só pra mim. Não, pra vocês dois. Ah, mãe, tá bom. Vá pro banheiro logo, lavar o rosto, escovar os dentes e vá lá pra sala. Tá, mãe, tô indo. Pronto, já estou aqui na sala. Lavar o rosto, deixa eu ver. Já, mãe, já lavei. Show você, Júlia. Lavei também, mãe. E aí, o que é que vocês querem tomar de café da manhã? Vou dizer sim pra tudo que vocês quiserem. Hum, ai, mãe. Chega lá, mãe, ter certeza. Menino, menino, já vem que ela tem certeza. Futiqueira, você quer que ela desista, é? Vamos parar com isso. E aí, o que é que vocês querem tomar de café da manhã? Ah, mãe, eu vou querer uma caixa de bombom. O quê, Theo? Caixa de bombom não tem aqui em casa, mãe. Mas você vai ter que comprar, né? Na mestralia tem, você sabe que tem, mãe. Mas o café da manhã, Theo. Mãe, é você dizendo sim pro amanhã. Ah, e aí, mãe? Sim, Theo. Agora é minha vez, mãe. Minha vez, mãe. Eu quero, sabe o quê? Eu vou querer suco. Eu vou querer também, mãe. Pão com queijo de pé junto. E mais o quê, Júlia? Ah, eu vou querer uma barra de chocolate. E você, Theo? Só vai comer chocolate de café da manhã? Não, mãe. Eu como pouco queijo, mas Júlia também. Pula a gola, só isso. Tá bom, Theo. Eu vou na mestralia comprar. Fique aí. Não bagunce a casa. Não faça nada, viu? Tá, mãe. A gente não vai fazer nada, não. Mano, não bagunce a casa, não. A gente só vai ficar brincando aqui, né, Júlia? É sim, Theo. Moça, suas compras. Ah, obrigada. Muito obrigada. Galerinha, acabei de chegar. Então, comprei. A suja aqui na mercearia é muito caro. Aí, na cidade de vocês também, a mercearia é mais caro do que supermercado, porque aqui é. Então, comprei o suquinho que o Júlia pediu de laranja. Ela não disse o sabor, mas eu trouxe de laranja. Comprei pão de forma com queijo e prejunta recheado ele. Uma delícia, olha só. Pulimã. E comprei também, olha só, a caixa de chocolate, galerinha. Olha só como está recheada. Eu vou mostrar na hora que eu levar para os babies. Vou dar um suspense. Olha só que caixinha mais fofinha de chocolate. Hum, tá cheia de chocolate. Eu não vou deixar os babies comerem tudo, não. E eu trouxe, Júlia não pediu, mas... E aí, eu trouxe esse leitinho fermentado que ela ama. Então, vamos lá estar levando esse café da manhã para os babies. Atípico, né? Porque isso aqui não é um café da manhã, sim. Isso aqui ainda vai, o pão de forma recheada ainda vai. Agora, chocolate de manhã no café da manhã não vale. Mas é como dizendo sim, então tá valendo. Então, bora lá levar o café da manhã dos babies. E queijo precisa ser esquentado no micro-ondas. Então, vou pegar só dois aqui. E vou estar colocando lá no micro-ondas agora. Galerinha, já trouxe aqui a caixa. Até eu estar super contente. Ah, mãe, você é demais, mãe. Que caixa gigante. Mãe, de chocolate. Mãe, mãe, eu também quero. É de vocês dois. E aqui tá, ó. O que Júlia pediu, né? Eu disse sim. Que é pão de forma recheado com queijo e presunto. Ai, que delícia. Isso, mãe. É um pra você, outro pra Théo. E aqui tá a caixa de bombom. Olha só. Vem tanta coisa. É serenata, garota. Tá vendo? Vem mais serenata. Mãe, mãe, não coma não, que é nosso, mãe. Tá bom, Théo. Vem mais chocolate. Olha a quantidade de bombom garoto. De todo tipo, olha. Do branco, que é chocolate. Chocolate branco. Tem esse creme de morango. Tem esse aqui também. Ao leite, que é o tradicional. E tem esse aqui. Que caixa de chocolate mais sortida. Extra milk. Uau. Tomar café. Vamos começar pelo suquinho aqui, né? Hum, que suco gostoso, mãe. Agora o pãozinho de forno recheado. Agora vocês podem comer o chocolate. Você quer dar qual? Qual? De, Théo. O chocolate. Mãe, mãe, eu quero batom. Batom com chocolate branco. Aquele. Tá bom, vou pegar. Deixa eu ver aqui. Ah, chocolate branco aqui. Esse aqui. Hum, que delícia, mãe. Agora você, Júlia. Mãe, mãe, mãe. Eu quero chocolate com morango. Ou batom, né? Que é esse daqui, olha. Que é creme de morango. Isso, mãe. Hum, que delícia. Tá bom de chocolate, não tá? Ah, mãe. Só mais uma. É dizendo sim, mãe. A gente que manda. Tá bom. Mais um de cada. Eu vou dizendo sim. Eu sei que é sim. Mas senão vai dar dor de barriga em vocês. Verdade, mãe. Mais um. Então vou pegar serenata. Vocês querem serenata? Sim, mãe. Galerinha, os bebês já tomaram café. E agora é horário do almoço. O que será que esses bebês vão querer pra almoçar? Péu, Júlia. Tô indo, mãe. Oi, mãe. Bem, ó. Já tá na hora do almoço. O que é que vocês querem pra almoçar? Mãe, eu vou querer sabe o quê? Coca-Cola. Vou querer chocolate. Vou querer também a barra de chocolate, mãe. Que você não comprou. Mas eu comprei. Não comprei a caixa de bombom? Mas a barra de chocolate, mãe. Que você não comprou. Tá, mas tem aqui na geladeira, aqui em casa. Isso, mãe. E deixa eu ver o quê? Bora, Júlia. E eu vou querer pra almoçar miojo. Miojo, Júlia, pra almoçar? Mãe, dizendo sim. Sim, mãe. Sim, mãe. Sim, Júlia. Teu, teu, sua vez. Manda a semana pra dizer sim na hora do almoço. Tô indo, futiquelha. Mãe, mãe, eu vou querer ouvir Júlia dizendo. Eu vou querer miojo também, hein? Eu vou querer chocolate e vou querer Coca-Cola. Calma, teu. Isso, mãe. Tudo que Júlia pediu. É tudo gostoso e eu gosto também. Mãe, você disse sim, mãe. Sim, mãe. Sim, teu. Tá, mãe. Agora eu tô brincando de bicicleta. Eu tô brincando de bola, mas, Júlia. Bola, Júlia, bola. Tá, vou preparar o almoço. Sim, mãe, viu? Tem mole na carretera, tá com fome, mãe. Tá, teu. Eu já estou aqui com o armário aberto. Como vocês viram, os bebês escolheram comer miojo. Agora eu não dou almoço. Então eu vou fazer um só de carne pra eles, porque dá pros dois. E vou pegar o que eles escolheram pra beber e pra comer de chocolate, né? Então eu vou fazer agora com vocês. Vou tá pegando aqui essa panelinha. Eu já coloquei água. Vou ligar o fogo. Vou deixar ferver. Quando a água ferver, eu vou colocar o miojo. A água já ferveu. Então eu vou tá colocando aqui o miojo. E vou dar uma mexidinha. Já ficou pronto. Então eu vou tá pegando aqui agora Coca-Cola, que eles pediram. Vou ver se tem aqui na outra geladeira. Deixa eu ver. Ah, tem Coca-Cola. Mas só tem um aqui. Deixa eu ver na outra geladeira se tem Coca-Cola. Deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui essas coisas. A geladeira tá sortida, porque eu fiz compra recentemente. Deixa eu ver se tem Coca-Cola aqui. Eita, eu acho que só tem uma Coca-Cola. Eu vou tá levando uma Fanta-Uva. Será que eles vão querer? Só tem uma Coca-Cola. Mas aí eles dividem. Vou levar uma Fanta-Uva, caso eles queiram. Então vou colocar aqui agora. Que falta as coisas. Chocolate. Garoto que o Teu pediu e eu não trouxe pela manhã. Aliás, porque já tinha aqui, né? Eu acabei esquecendo de dar. Mas como eles têm uma caixa de chocolate, eles já comeram. E aí eu vou levar essa barra de chocolate aqui para os dois. Depois do almoço. Nham, nham, nham. Anelinha, os babies já estão aqui. Prontinhos para almoçar. Miojo. Então eu só fiz um miojo para os dois. Porque vem bastante. Eles dois comem juntos. Então não tem problema. Ai, mãe. Traga logo. Deixa eu tirar essa barra de chocolate aqui. Para você comer direitinho, né, Teu? Sim, mãe. Sim, mãe. a minha 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 que delícia mãe linha como vocês viram os bebês já comeram já devoraram tudo o vídeo foi super legal super que eu mei galera então vocês gostaram eu super que eu mei de verdade então super beijão e até o próximo vídeo tchau tchau